Olá criançada, olá pessoal, olá turminha do YouTube, hoje é quarta-feira dia 23 de fevereiro de 2022, aqui é o Lucas e hoje eu vou apresentar a coleção Miraculous Ladybug, que é a nova coleção do King Jr. Burger King, que começou hoje, tá bom? Essa coleção tem seis brindes, era para ter nove, mas a do Max Steel foi cancelada de última hora, tá bom? Bom, antes de começar a apresentar essa coleção, não esqueçam de deixar o like, aperta aqui no símbolo do joinha, não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilha esse vídeo com todos seus amigos, clicando nessa setinha aqui para a direita, você que é novo no meu canal, chegou agora, não esqueça de se inscrever, clicar no sininho e por último, me segue lá no Instagram, Lucas Caio MC, tá bom? Então, vamos começar aqui a apresentar a coleção Miraculous Ladybug, que é a nova coleção do King Jr., Burger King. Começou hoje, tá? Já postei a foto lá no Instagram e aqui na comunidade e a turma pediu o vídeo, então vamos lá. Primeiro que eu vou apresentar é a transformação da Ladybug. Olha aí, transformação da Ladybug. Então, aqui na frente, atrás não tem nada, né? Aqui na frente a gente tem a Marinette pintada, tá? Aí você desencaixa assim e atrás tem a Ladybug, né? Só que o da frente a Marinette pintada, eu acho que ficou legal, só que o da Ladybug aqui é um adesivo, pelo que deu pra entender. Olha aí. Então fica assim, ó. Tá vendo? Ó o brilho. Então, essa aqui foi a Marinette que se transforma em Ladybug. Agora vamos apresentar aqui. Agora vamos apresentar o do Adrian Cat Noir, né? Mesma coisa, tal. Vocês querem saber? Vocês querem saber o tamanho, né? Já escutei alguém perguntando. Ele tem 10 centímetros. 10 centímetros. Olha aí. Mesma coisa, né? É um adesivo. Fiquem aí até o final, que eu vou falar dos preços. Que teve um reajuste, né? Ficou quase igual O dos girafas lá, que eu apresentei, né? Bom, vou apresentar aqui A Tic agora, ó. Tic mágica. Olha aí. A Tic tem uns 4 dedos aí, que vale 8 centímetros, mais ou menos. Tá? Vamos ligar aqui, então. Vai ter um botão aqui, né? Que ela acende. Que legal. Aí, eu tenho um movimento aqui na cabeça, aqui, ó. E aqui tem uma presilha, aqui, ó. Pra você encaixar. Tá? No cinto, na camisa, aqui, ó. Na calça. Muito legal, né? Vamos apresentar agora O Plague. Ó. Eu esqueci de falar, eles são todos em plástico translúcido, aqui, ó. A cabeça. O corpo já é um... Deixa eu ver. Parece um PVC, um vinil aqui, ó. Já é mais maleável. Mas também é transparente. Translúcido, né? Os dois. Aqui é plástico. E aqui é um material diferente, tá? Vamos ligar. Olha aí. Esse efeito que escurece é a câmera, né? Que... Não sei por que, quando você joga a luz aqui, ó. Ele escurece a imagem, né? Tá? Também a mesma coisa, ó. Tem uma presilha pra encaixar aí na camisa, na calça, em algum lugar. Também 8 centímetros. Agora eu vou apresentar a máscara da Ladybug, que é o quinto... Acabou de chegar, tá fechado. Olha aí. Máscara muito bonita. Parece mais um óculos, assim, né? Mas é uma máscara. Ela é texturizada, ó. Tem uma... Tem uma textura aqui, ó. Tá? Pra ter... Pra ficar com aquele aspecto do... Que tem a roupa da Ladybug lá, né? E do Cat Noir também. Tá? Então... É uma máscara pra criança. Acredito eu que de 5 a 8 anos, né? Uma vez me perguntaram se essas máscaras servem pra adulto, né? Serve e serve, mas fica bem apertado, né? Opa! Aí, então, temos agora a máscara do Cat Noir. Olha que bonita também, ó. Ela tem uma textura texturizada pra ficar igual a roupa do Cat Noir. Você vê que no desenho, a roupa dele tem essa textura, tipo escama, né? Olha aí. Tá? Então, essa é a máscara do Cat Noir. Vamos deixar aqui... Deixar tudo... Bonitinho aí, né? Olha aí, pessoal. Que bonito, né? Tudo junto. Bom... Criançada, pessoal. Eu vou mostrar rapidinho qual que era pra ser o brinde do Max Dill, que foi cancelado aí de última hora, né? Não sei se vai conseguir ser liberado. Mas, criançada, atenção. Não está lá no Burger King, hein, pessoal? Eu tenho aqui porque é uma coleção repetida de 2018. Então, vou mostrar pra vocês. Era pra ser essa daqui, ó. Mas não peçam para os seus pais que não tem no Burger King. É a luva, né? Eu vou mostrar até rápido só pra vocês saberem qual seria a coleção. Então, seria essa daqui, a luva, que brilha no escuro. Seria o outro brinde, seria esse do Max Dill com asas, se eu não me engano. Tá? Ó. Não sei se o Burger King vai conseguir liberar os brindes do Max Dill. Vamos torcer que sim, né? Até lá tem tempo, tem um mês aí. E esse que é o com prancha, né? Ó, a prancha sai. Então, só pra vocês saberem. Esses seriam os brindes que era pra instalar hoje no lançamento. Bom, vamos falar do preço, né? Teve um reajuste. O brinde separado aqui, cada um custa R$20, que é igual dos girafas que eu apresentei ontem. Aí, eu acho que não compensa, né? Mas vai de cada um. O kit, o combo infantil, custa R$28,90. Vem um hambúrguer aqui, ó. Tá? Do Burger King. Grelhado no fogo. Vem água. Agora não é mais suco, é água. Tá? Água. Vem a maçã, né? E vem a batata, ó. Que coitada. Ela ficou esperando até agora a gravação aqui, ó. A situação dela aqui, ó. Já murchou. Essa batata, nem sei se vai dar pra comer, mas é uma batata que é a que vem no combo, no King Jr., tá? Então, esse conjunto aqui, ó. Todo. A batata, a maçã. Aqui, ó. Vai sair R$28,90, né? Daqui a pouco, eles vão chegar a R$30,00. Vai ficar igual... Eu espero que o McDonald's também... É melhor nem falar aqui no vídeo, senão eles vão aumentar também, né? O McDonald's ainda está com R$15,00 o brinde, se eu não me engano, né? Então, é isso, pessoal. O preço, pra quem queria saber, R$28,90 o King Jr. E o brinde separado, R$20,00, tá? A coleção completa, você vai pagar aí R$173,40, né? Com lanche. Bom, legal, tá entendido aí, ó? E não sei se vocês perceberam o legal aqui, ó, desse... Ó, desses brindes aqui, tanto a Tic quanto o Plagg, ó, você consegue trocar a bateria, né? Não precisa abrir o brinquedo, quebrar, ó. Tá vendo? Tem uma chave aqui, ó. Tem um parafuso, né? Ó, você precisa colocar uma chave aí, ó. Aqui a bateria, né? É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ó. Não esqueçam de deixar o like, tá? Aperta no simbolo joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, tá bom? Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos. Clicando nessa setinha aqui pra direita. Você que é novo no meu canal, chegou agora, ó, não me conhecia? Clique aí em inscrever-se, clica no sininho. Depois me segue lá no meu Instagram, lucascayomc. Eu vou colocar as fotos dessa coleção aí, toda detalhada, como sempre, né? E vamos torcer para o Max Steel, a coleção dele, ser liberada. Tá? Vamos torcer. Até mais e tchau, tchau!